Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de atualizados da Ana Clara, tá? Tem uns dois meses já que eu não faço. Ela tá por aqui, vocês estão ouvindo o barulhinho dela. E ela tá por aqui aprontando, como sempre. Gente, é pouquíssimas coisas, pouquíssimas mesmo. Mas eu vim aqui mostrar só por mostrar mesmo, né? Que faz tempo que eu não faço esses vídeos. E vamos começar lá. Gente, pra quem é novo no canal, tá? Minha filha tem dois anos e onze meses. Então, aqui não tem fralda, não tem pomada. Ela não usa mais fralda nem de noitinho de dia. Então, vamos lá. Eu tô usando esse lencinho aqui da Papegu. E também tô usando a turma do Soninho. Eu tô usando no banheiro. Quando eu levar ela pra ir ao banheiro, só pra limpar o número dois, tá? É xixi, ela já começou a usar papel mesmo, pra secar. Aí fica só pro número dois. No cabelinho, eu tô usando esse atirador de caixa aqui da Novex. Eu tenho ele já há bastante tempo. E eu quero que acabe logo. A Ana Clara hoje tá terrível nos barulhos. Aí eu quero que acabe logo, mas eu não vou comprar de novo não. Eu já fiz resenha dele, assim, não... Não é que eu não gostei. Ele é até bom, mas tem melhores, digamos assim. Então, ele tá já pra acabar e eu não vou comprar de novo não. Aí de... Sabonete, tá usando esse sabonete líquido da marca Dia. Ele é muito bom, gente. Muito cheiroso. Ele tem um cheirinho ao mesmo tempo de mamão e de banana. Mamão não, é melão. É mais... Parece mais melão do que banana. O cheirinho. Muito bom. Faz bastante espuminha. Muito cheiroso. Amei o cheiro dele. Aí eu comprei, né? Tinha comprado pra testar. Aí comprei também... Eu comprei. Eu tô achando que eu tô fazendo vídeo de comprinhas. Aí tô usando esse condicionador. Que tá pra acabar. É... Tá já no finalzinho. Eu não achei o shampoo. Então, eu não fiz uma resenha separada deles, né? Porque eu não consegui o shampoo. Mas ele também é muito cheiroso. Deixa o cabelo bem hidratadinho. Bem bonitinho. Aí de creme dental, tô usando esse aqui da Lilica Baby. Que eu tô usando pra acabar, né? Porque ela já tem que usar outro com flúor. Aí tô usando o de shampoo. Esse aqui da Huggies. Extra suave. O shampoo. De 400ml. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Aí depois eu vou comprar o condicionador. Pra fazer o parzinho. E talquinho, gente. Talquinho. Eu comprei esse daqui da... Eu comprei. Eu tô usando esse aqui da Granado. Que é o que eu mais gosto. Que tá sendo usado no momento. Ele tá bem cheinho. Eu comprei faz pouco tempo. E por fim. Eu comprei... Eu tô usando essa máscara aqui. Pra dar uma olhada. É a formiga. É a formiga. É a formiga. Eu comprei esse pote aqui de creme de tratamento da Scala. Que depois eu vou fazer uma resenha mais específica pra vocês, tá? O Scala Kids. Eu quero ver se eu encontro shampoo e condicionador desse aqui. Tá? Depois eu vou fazer uma resenha separada pra vocês. Ó. O que que ela tá fazendo? Tá aprontando ali, gente. Pra que ela não fique quieta. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Eu estou aprontando aqui. Um beijo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.